Minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou Drauzio Varela e este é o Trocando Ideia. É um videocast de entrevistas semanais. Na entrevista de hoje, nós trouxemos uma mulher educadora, artista plástica, intelectual e ex-deputada. Ela é a criadora da Aparelha Luzia, que foi o primeiro estúdio dela. É um espaço para discussão de temas políticos, culturais e artísticos, especialmente dirigido para a comunidade negra e para a comunidade indígena. Nós vamos falar hoje com a Érica Malunguinho. Muito obrigado, Érica. Prazer ter você aqui, viu? Eu que agradeço, Drauzio, esse momento importante. Minha mãe mandou um beijo para você. Ah, é? Sim. Que ótimo. Que ótimo. O seu homem mora com você? Pernambuco. Pernambuco. Mora lá. Eu sou a desgarrada da família, de ir embora de lá, mas está todo mundo lá. Você nasceu, na verdade, em Pernambuco e viveu lá até que idade, Érica? Até 19 anos. 19 anos? É, e eu faço muita questão de falar sobre essa origem, porque se não fosse Pernambuco, eu não seria a pessoa que sou. Porque os estímulos artísticos e culturais, sabe o que é crescer ouvindo frevo? Nossa, que inveja. Vendo uma orquestra tocando na rua, os maracatuis acontecendo, cirandas, enfim, aquelas figuras míticas que transitam no Carnaval e no cotidiano da cultura pernambucana, isso forja a minha vida. Então faz toda a diferença dizer que eu sou pernambucana, porque isso diz respeito a quem eu sou agora, sem dúvida. E é uma música tão forte, a música pernambucana, você ouve e tem vontade de sair dançando, né? Desde, assim, tem umas cenas muito bonitas, você vê criança começou a andar, ela já começa a dançar imediatamente. Não é um processo de aprendizagem para o frevo, sabe? Você vê que ali você está sendo forjada naquele cotidiano, você está pequenininha, começando a andar, quando você começa a suspender a mão e encostar no sofá, você já está fazendo um agachamento de frevo. Isso é muito importante, porque da importância que a cultura tem na vida das pessoas, né? E como faz diferença você estar exposta a isso, a vivências humanas que são, né? Que mexem com o imaginário, com o lúdico, enfim, é muito bom. Você foi nascida, nasceu em Recife mesmo, né? Recife, Recife. Minha família, ela vem, assim, começa tudo ali, começa na África primeiro, né? Depois, quando começa aqui no Brasil, a gente começa numa cidade do interior, meus avós, uma cidade chamada Tracunhaém, que é a cidade da arte no barro. E aí, de lá, eles migram para a Água Fria, que é o bairro mais preto de Recife, onde tem o primeiro terreiro de Candomblé, que foi fundado por uma rainha nigeriana, que veio na condição de escravizada para o Brasil. O terreiro é de Ifatnuqué, né? E é um terreiro de Emanjau-Gunté, que significa mãe de todo mundo. E eu nasci nesse bairro, né? Minha família vem desse bairro. É muito bonito. Hoje, o terreiro se chama Sítio do Pai Adão. E aí, desse lugar, que tem escola de samba, que tem caboclinho, caboclinho é uma expressão da cultura indígena fantástica, que se chama blocos de índios, né? Tem um caboclinho lá chamado Caboclinho Sete Flechas, do mestre Zé Alfaiate. Sete Flechas. Sete Flechas. Quem conheceu lá, inclusive, o Brasil, muita gente do Brasil só tomou reconhecer o Caboclinho Sete Flechas porque a Pina Bausch, que é aquela coreógrafa fantástica alemã, esteve no Brasil e ela foi lá beber na fonte de mestre Zé Alfaiate. Você falou que os seus avós chegaram, foram da África para o interior de Pernambuco. Você sabe alguma coisa deles? Não. Da vida deles na África? É que essa história, marcar a situação de que nossa história começa na África é importante, mas eu desconheço essa história. Não conhece, não. Quando eu converso com negros, mesmo os mais velhos, parece que essa parte da história na África ficou desconhecida mesmo, né? Apagada. A palavra certa é apagada. Apagada. Porque a gente foi arrancada nos nossos territórios e trazidas como mercadoria. Mercadoria não tem espírito, mercadoria não tem vida. Da mercadoria não tem alma, né? Exato. Então, a gente viu como um monte de produto sem identificação, de entender a origem, as famílias, etc. Óbvio que tem alguns estudos que mostram os lugares de onde os navios negreiros partiram, mas verdadeiramente, de verdade, a gente não conhece. É muito difícil, muito raro desconhecer a origem. Que a melhor forma de apagar a história e de deixar a pessoa dominável... É apagar a sua história, né? Apagar a sua história. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Enfim, mas a gente faz questão de dizer assim, eu começo na África, então assim, eu não comecei aqui porque... Claro. Enfim, mas aonde eu tenho consciência dessa história é isso. É uma África que eu não conheço, mas nesse território da diáspora é a cidade de Tracunhaim, que é no interior de Pernambuco e depois a cidade do Recife, que é no bairro de Água Fria. E depois a gente faz uma outra migração, que é para a região metropolitana, que é um lugar litorâneo, enfim, que é outra coisa. Essa comunidade de Água Fria, você disse que a maior parte das pessoas eram negras. E como foi a tua vida no meio dessa comunidade, onde você era igual à maioria das pessoas? Olha, Drauzio, vou dizer duas coisas sobre isso, que são muito importantes, que eu consigo analisar como construtora da minha subjetividade, do meu estar no mundo. A primeira parte é que eu desconhecia o racismo, porque não tinha muito assim como acontecer, porque todo mundo preto ali, etc e tal. Tanto que era muito estranho uma pessoa branca, uma pessoa loira, branca, então, o galego, não sei quem é branco, então, assim, quem era racializado eram os brancos, porque, assim, né, está fora do contexto. Então, isso era uma parte muito boa, muito boa, importante, porque, imagina, você ser construída dentro de um lugar que tem uma segurança, né, uma segurança de uma parte da sua existência ali, principalmente nesse processo, né, étnico, né, da sua condição ética, num país que é racista. Então, isso é muito bom. Obviamente, aconteceram ali microviolências, porque, infelizmente, as pessoas reproduzem o racismo, né, enfim, né, mesmo dentro de uma comunidade negra, porque isso não significa que havia consciência absoluta disso, mas, enfim, era muito melhor do que estar em outro território. Essa é uma parte. E a outra parte é que isso vem junto a um processo de precarização. Então, era um bairro pobre, que faltava recursos, enfim, infraestrutura, então, de transporte público, de saneamento, enfim, tinham questões ali acontecendo. Então, ao mesmo tempo que era muito bom que, por eu ter uma proteção ali, né, relacional, era o retrato exato desse projeto racista, escravocrata. E o seu núcleo familiar, como era? Meu núcleo familiar, minha família é toda preta. Assim, eu desconheço qualquer pessoa branca, não negra, na minha família. Eu tenho uma família que... Ela não é uma família muito grande, até meio estranho, fora da curva, assim, porque minha mãe tem 78 anos hoje, teve dois filhos. Nossa, claridade absoluta. Minha tia é irmã dela, 75, dois. Então, assim, é muito estranho, assim, essa família é um pouco diferente, assim. Mas é um núcleo familiar, de pessoas pobres. Minha mãe foi o arrimo da família, uma situação também muito comum, né? A que foi escolhida para estudar. Ela foi escolhida para estudar. A minha avó, ela tinha um pensamento político muito forte. Minha avó, ela escolheu, fez com que minha mãe fosse estudar, mas sempre trazendo essas informações de que, se existe um problema aqui, é por conta dos políticos. Se tem alguma coisa acontecendo, tem alguém responsável por isso. Minha mãe me ensinou isso, meu avô me ensinou isso, né? Eu fui aprendendo isso acontecendo. Inclusive, minha mãe foi batizada por um dos líderes das ligas campesinas, Francisco Julião. Francisco Julião, lembro bem dele. Exato. Anos 60, né? Sim. E a sua mãe estudou, ela se formou, ela trabalhava com, em quê? Estudou, ela fez técnico em contabilidade e fez enfermagem. Então, eu tenho uma família inteira que trabalha com saúde. Minha mãe se aposentou como enfermeira. E era muito bonito, porque essa dimensão política, ela me acompanha na vida. Essa história da minha avó, minha mãe, para conseguir manter essa família toda, ela tinha que trabalhar muito. Era plantão em cima de plantão, plantão em cima de plantão. Quase não havia. E teve essa história, né? Da separação, abandono parental. Essa história é muito grave, que também faz parte desse projeto de Brasil, que é muito violento, desses homens que não se responsabilizam pelos filhos, enfim. Então, minha mãe teve que tomar conta de tudo, de todo mundo. Era tudo, tudo, tudo. E ela fazia muitos plantões e tal, fazia muitos plantões. Mas quando ela voltava para casa, ao invés de descansar, sabe o que ela fazia, Drauzio? Ela ia atender o bairro. E eu ia com ela. Grudada na saia dela. Ia lá ver seu bio, que estava doente, que tinha sofrido um acidente. Ela ia lá, trocava curativo, etc e tal. Fulaninha está com não sei o que, vai lá ver. Então, ela fazia um papel que, assim, por conta da carência do bairro, o fato de ela ter o mínimo de condição em termos de formação, fazer com que ela cuidasse, assim, das pessoas. Reica, você falou de pais que não assumem os filhos, né? Eu, como homem, não tenho o menor respeito por esse tipo de homem. Um homem que abandona a família, que tudo bem, pode se separar da mulher, claro. A gente se desentende. Mas que abandona os filhos, para mim, é um homem que não merece respeito nenhum. E eu falei isso num bate-papo que eu tive num podcast com o Mano Brown. E ele falou, eu também, sou sujo com homens. Mas é uma questão muito séria, né, Drauzio? E eu acho importante que vocês, homens, falem mais sobre isso publicamente. porque é um verdadeiro problema histórico e que constrói uma estrutura de poder violenta no Brasil. Você tem a maioria dos lares chefiados por mulheres em condições de ter que exercer triplas funções. Então, é maternidade, é trabalho, enfim, cuidar de muita gente. Isso é muito violento. Você sabe que eu gravo para televisão no Fantástico há 24 anos, há muito tempo. Aliás, tudo na minha vida é assim agora, 20 anos, 30 anos. E eu sempre gravei na periferia das cidades. Não só de São Paulo, como nas cidades do Brasil, de um modo geral. As periferias não são muito diferentes pelo Brasil afora, né? Mesmo tipo de construção. Então, em todas elas, você entra nas casas, não tem homem. Não tem homem. Tem o quê? Tem uma mulher com os filhos pequenos ou já mais crescidinhos. Ou então tem uma senhora de 45, 50 anos que parece que tem 75. As filhas e os netos. Elas criaram as filhas sozinhas. E agora criam os netos sozinhos. É a tua impressão? A mesma experiência, você? Sem dúvida, sem dúvida. Você está falando das periferias. Até lembrei dos titãs. Miséria é miséria em qualquer canto, né? Riquezas são diferentes. Sem dúvida. E veja, é um país que tem um lastro, né? Que se afirma como um país conservador. Que criminaliza o corpo e as escolhas da mulher. Que tem uma relação muito precária com a saúde da mulher. Então, assim, não pensa na questão da interrupção da gravidez como uma questão de saúde pública, mas sim como uma questão moral. Mas permite com que os homens pratiquem aborto. Porque, para mim, esse abandono é um aborto consentido. Os homens podem interromper essa paternidade e essa relação familiar a qualquer momento. A qualquer momento, claro. Então, é, mas faz parte desse anacronismo, dessa hipocrisia da questão dessa sociedade. E aí, a gente se olhando nesse lugar, a gente, eu sou uma sobrevivente. Como é a sua história, Érica? Eu sou uma sobrevivente dentro disso tudo. E, por outro lado, eu passei 13 anos, de 2006 a 2019, fazendo um atendimento na penitenciária feminina. Eu faço esse trabalho em cadeia há muitos anos. Não é uma coisa de nada. Vão um período por semana, aí atendo um monte de gente e vão embora. E, na penitenciária feminina, você vê a quantidade de homens, maridos, namorados, que vão visitar as mulheres, é insignificante. Você olha, tem ali meia dúzia. Você vê as cadeias masculinas, filas e filas de mulheres, filas às vezes intermináveis, dezenas, centenas de mulheres na fila. A mulher, quando está numa situação desfavorável, é abandonada completamente. Você acha que as mulheres são mais generosas do que os homens, assim, considerando o quadro geral? Eu acho que não é uma questão inata. Eu acredito que a gente precisou de criar dispositivos e meios de se sustentar, de cuidar. Porque, afinal de contas, se a gente não se provém, quem irá nos provendo? Então, acho que toda essa conversa que diz sobre sororidade, sobre essa relação, essa política de afetividade entre mulheres, diz respeito a uma necessidade também, a uma necessidade primária de sobrevivência. Porque tem toda uma fragilidade que é colocada em cima disso. Quando você fala sobre essa questão das penitenciárias, da questão da penitenciária feminina, enfim, eu trabalhei um tempo também como deputada nessa questão das pautas de segurança pública, a questão das penitenciárias, etc. E eu conversava com pessoas, com familiares de pessoas presas em situação de cárcere. Tinham mulheres, mães, pessoas que iam visitar os filhos presos, mas não iam visitar a filha que estava presa. Eu cansei de ver isso. Eu perguntava, mas por quê? E aí, ela que procurou isso. Então, a gente vê, a mulher já é recriminalizada, ela é criminalizada e recriminalizada, né? Por aquilo que, enfim, a gente já nasce devendo, já começa a história devendo. Então, se você se move um pouquinho, você vai ter que arcar com as consequências e responder por aquilo de forma sempre negativa. E você sabe que essa coisa da mulher presa, que é abandonada justamente por esse tipo de raciocínio que as famílias fazem, tem sempre uma conotação sexual, na minha experiência. Porque, bom, se ela é traficante, ela deve ser prostituta também. Ninguém pergunta para um homem traficante, ninguém quer saber da vida sexual dele, não é? Mas com a mulher tem sempre um julgamento moral que envolve o comportamento sexual, que não tem nada a ver com o crime que ela cometeu, ou com, enfim, com a pena que ela tem a pagar. A gente já começa a história devendo. Devendo. E aí, quando a gente coloca assim, tem uma coisa que eu chamo assim, hierarquia da desgraça. A gente está falando de mulheres que são mulheres cisgêneras, né? Que são as mulheres que... Designadas como mulheres, assim, quando nascem. Agora, imagina as mulheres trans, como eu. Então, é uma outra história. E aí, quando você pensa em mulheres negras, e aí você pensa em mulheres negras e trans, mulheres com deficiência. Então, assim, esse quadro, ele só se intensifica numa hierarquia muito violenta de tragédias de acordo com o acúmulo de marginalizações que você possui. Então, se tem a conotação sexual para uma mulher cis, imagine para uma trans. assim, aí, viu um monte de coisa, um monte de camadas. O pior de tudo, né? Era que você morava ali, na comunidade de Água Fria, no Recife, uma comunidade basicamente negra. E o que te fez sair de lá e vir parar de São Paulo? Você veio sozinha? Vim. Com que idade? Dezenove. Dezenove anos? E tua mãe não brigou com você? Olha essa história, Drauzio. Assim, ninguém acreditava, nem minha mãe acreditava. Ela falava, não acredito que você vai sair de perto de mim. Só vive aqui grudada na barra da minha saia, você vai para lugar nenhum. Falei, não mãe, dá uma volta, né? Preciso ver as coisas e tal. E eu não sei explicar muito bem. Até hoje não é entendível por que eu saí. Mas eu sei que eu tinha uma ânsia, um desejo de ver outras coisas. Não foi por nenhuma condição de precariedade. Porque as pessoas esperam, assim, que eu estivesse passando fome, que eu estivesse uma situação assim. Não, não tinha. Eu vim de uma família muito simples, mas nunca faltou comida em casa. Enfim, tá tudo na medida do possível, ok. Mas eu vim porque eu tenho um espírito mesmo de uma pessoa aventureira, de inquieta. E eu vim para testar, para ver o que era isso aqui. Enfim, acho que também diz respeito a viver a minha identidade de gênero e minha sexualidade num território onde eu pudesse não ter julgamentos. Porque, afinal de contas, eu venho de uma história familiar que todas as minhas relações e laços foram construídas a partir dessa história familiar. Então, se ver sozinha, poder se experimentar sozinha, isso era uma coisa que me fascinava. Eu sempre pensava, nossa, imagina, eu não conheço ninguém lá. Então, logo, eu posso fazer ser o que eu quiser ser. Então, isso acho que foi um motor, assim, para que eu pudesse vir. E aí vim aos 19 anos. Você veio, desculpa, de ônibus veio de avião? Como você veio parar aqui? Então, eu vim de ônibus, mas porque eu quis. Porque eu vim de aventureira. Eu poderia ter vindo de avião. Você quis ver um caminho para São Paulo. Exatamente, um processo de dispersão mesmo, de, sei lá, de entender a distância. Eu nunca tinha viajado na minha vida. Enfim. E aí eu vim de ônibus e fui morar na casa de uma tia, na periferia. Desculpa, quando você chegou na cidade, assim, viu o tamanho de São Paulo, você ficou assustada? O que eu vim fazendo esse lugar maluco aqui? Eu fiquei fascinada. Assustada, não. Assustada, não. E tem uma coisa muito interessante, né? Eu estava em Recife. Estava em Recife, região metropolitana. Eu tinha muito acesso às metrópoles, né? Pela leitura, televisão, rádio, enfim. A internet, mesmo incipiente ainda, mas eu tinha acesso. Então, não era uma coisa muito fantasmagórica, assim, nossa, estou indo... Então, eu estava indo para um lugar. Ah, eu tinha escolarização, letramento, etc. Então, eu sabia que eu estava indo para uma cidade grande e tal. E eu fiquei fascinada por isso. O que me chocou mesmo foi o frio. Grausio, olha, gente, meu Deus do céu, o que é isso? Eu comecei a... Eu lembro que eu comecei a trabalhar. E aí, frio da peste, eu falei, vou nada. Aí, me ligaram do trabalho e falaram assim, cadê você? Eu falei, alguém sai de casa no frio da peste desse dia. Então, assim, isso eu acho que foi uma coisa que foi mais difícil, assim, para mim, a questão da temperatura e tal. Não, é, tá bem, deixa eu entender direito. Aí, você veio, chegou aqui em São Paulo, foi para onde? Eu fui para Jardim São Luís. Zona Sul, tinha uma parente distante da família que morava lá, né? Que é lá de Pernambuco também e que ela morava lá. Ela morava num apartamento desses, de um projeto bem bonito, inclusive, que tinha aqui em São Paulo, que chamavam Mutirões, que as pessoas ajudavam a construir, exato. Então, ela morava num desses conjuntos de prédios. E aí, eu fui morar lá, morei por algum tempo. E aí, chegou um momento que, obviamente, você está na casa das outras pessoas, você começa a se sentir a mais. Aí, eu falei, vou embora. Aí, liguei, mãe, eu vou embora. Ela sabia que você ia embora. Aí, depois, eu liguei de novo. Falei, mãe, isso no orelhão, viu? Isso ligando de um orelhão, muito importante. Mãe, eu não vou mais, não. Vem para aqui. Eu quero ir morar num lugar. Vem alugar um lugar para mim. Eu não vou. Não me pergunte como. Mas, minha mãe pegou um avião. Veio e foi pegar o empréstimo. Lembro até hoje. Pode falar, não. Fina, Fina e Veste. Ah, você já falou, né? Já fechou. Pegou o empréstimo e alugou um apartamento para mim. E eu lembro que, quando eu fui escolher onde morar, como eu morava em Recife, na periferia, morava em lugares afastados, sempre morei. Eu falei, eu preciso morar num lugar que eu tenha acesso mais fácil as coisas onde estão os bens culturais da cidade. E aí, eu lembro que o meu lugar de partida era a louca. A louca é uma boate, uma casa de... Uma boate. Que fica na fricaneca. E aí, eu falei, vou ficar nessa redondeza. Aí, eu comecei a procurar. E eu lembro que ela conseguiu alugar. Ela se alugou um kitnet. E ela conseguiu ficar um dia só. A passagem dela estava marcada. Quando deu certo o apartamento, o kitnet, eu fui morar. No outro dia, ela precisou ir embora. E aí, eu fiquei. Fui ficando. Você ficou trabalhando e estudando? Isso. Eu comecei a estudar um pouco depois. Eu comecei a fazer esses bicos de restaurante. Essas coisas todas. E aí, eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar. Eu fiz pedagogia. E aí, a vida começou a acontecer muitas coisas. E eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Eu sempre estudei. E tenho uma facilidade para aprender coisas. E eu lembro que, antes de terminar a faculdade, eu já estava trabalhando na educação, dando aula em escola. E mais, fazendo formação de professores. Assim, muito fora da casinha essa pessoa. E aí, a vida foi indo. Dando aula na cidade, em vários lugares de outras cidades, em São Paulo. E dando aula para criança, dando aula para adulto, etc. Em projetos sociais também. Escola privada. Virada no Mãe de Quento. Trabalhava muito. Assim como a minha mãe. Mas, assim, a energia. Na verdade, eu não estava trabalhando pela sobrevivência só. Estava trabalhando pelo estímulo e pela vontade de aprender e fazer coisas acontecer. Isso é muito importante. E, enfim, depois disso, eu comecei a fazer... Eu entrei no mestrado. E aí, eu já fui para o lugar que já estava destinada, que era o lugar das artes. Porque, em Recife, eu já fazia arte. Eu pulei essa parte, mas eu fazia em Recife. Eu fazia intervenções de... Artes plásticas. É, mas eu fazia em moda. São artes plásticas, são artes visuais. Mas eu fazia baseada em vestuário. Então, discutindo gênero e sexualidade. Saia com bonde, assim, no meio de Recife. Acabando com todos os padrões de gênero e de sexualidade. Se andando na rua como uma grande performance mesmo. Em termos de vestuário, de comportamento e atitude, enfim. E aí, eu volto para isso. Começo a produzir novamente em São Paulo. E aí, faço um mestrado. Começo a fazer um mestrado. E, ao mesmo tempo, eu começo a ficar muito cansada, assim. E brava, porque... Tudo que eu estava fazendo em termos de educação, que eu achava muito importante, bom. Eu achava que tinha um limite. E eu tinha urgência de mudança. É importante dizer que essas minhas aulas, todo esse processo formativo, ele tinha o fundamento de raça e de gênero. Sempre trabalhei com isso. Pensando cultura e arte e política. Mas raça e gênero e sexualidade estavam sempre envolvidos nessa discussão. E nessa minha pesquisa artística e formativa. E tem muita informação. Vamos devagar. Você falou de Recife. Ah, eu saía, fazia uma performance. Não é isso, não é? Comum, não é verdade? Como era? Saía pela rua? O que? Como é que era organizado? É que, assim... Tem uma experiência de um cotidiano do Recife, que ela é muito bonita, como eu falei, dos estímulos culturais que eu sempre recebi, etc. Tem uma figura que eu gosto muito, inclusive que é uma grande referência para mim. que eles são da zona da mata pernambucana, que são os caboclos de lança. Eles são figuras... E você olha, são extremamente sofisticados, de uma performatividade muito espontânea, porque eles estão ali andando nas ruas. Eles fazem um ritual. Existe o maracatu rural acontecendo, mas existe uma performance corriqueira deles, que é andar nas ruas. E eles andam nas ruas com aquela indumentária, Drauzio, que tem uma cabeça gigante, uma gola com milhares de lantejoula. Eles andam com uns sinos badulakes enormes nas costas, fazendo um barulho gigantesco. Uma calça de chita, um tênis meia aqui na canela e um cravo na boca. E eles são cortadores de cana. Olha. E isso eu via acontecer. E aquilo me fascinava, mas não só me fascinava. Eu sentia aquela performance acontecendo em mim. Eu sentia como uma diferença no cotidiano, porque aquele cidadão estava caminhando desse jeito, muito básico, cheio de badulake, assim na rua. Então, assim, por que a gente não fazer isso também, só que com outras performatividades? Então, a gente tinha isso, toda essa investigação. E aí, obviamente, também ali um monte de adolescente. Então, a gente também estava vendo outras coisas. Então, a gente estava pensando em moda, em vestuário, em astros e artistas do rock, do pop e tal, não sei o quê. Só que a gente tinha o nosso Dendê, entendeu? Não era uma cópia imediata daquilo que a gente via na televisão e tal, não sei o quê. A gente tinha o nosso Dendê. A gente mesclava roupas, ia na costureira para pedir para fazer, não sei o quê, misturava coisa com outra, não sei o quê. E aí, você pintava cabelo. E isso no momento em que Recife estava explodindo, assim, porque era... O movimento Mangue Beach já tinha ido embora, mesmo presente, mas já tinha ido embora. Mas você tinha ali o Pina de Copacabana com a escultura do Chico Sácea ali na frente. Então, estava a galera do Mangue Beach ali no centro do Recife. Você tinha um processo de revitalização do Recife Antigo. Acontecendo. Exato, que não é bem revitalização, né? Essas revitalizações que aconteceram ali Pelourinho, Recife Antigo, que esqueceu da população que morava, enfim, gentrificação, revitalização gentrificadora. Mas, enfim, que trouxe uma cena de atividade noturna e de festividade para o Recife. Então, a gente era lá, o foco. Todo mundo estava lá, então, a gente estava por lá, assim. E, com certeza, quem viu a gente nunca esqueceu. Vamos voltar para São Paulo agora. Aí, você veio para cá, foi estudar, trabalhar. E como é que surgiu a Aparelha Luzia? Vamos lá. Primeiro, vamos explicar o que quer dizer Aparelha Luzia. Por que você escolheu esse nome? Esse nome é o seguinte. Aparelha, ela é uma memória, esse nome Aparelha, é uma memória dos territórios, dos espaços, onde o campo progressista, que resistia à ditadura militar, se organizavam, né? e confabulavam contra a ditadura nesses lugares que se chamavam Aparelhos. A Aparelha se chama Aparelha porque ela é uma mulher, ela é uma mina, ela é uma mana, ela é Aparelha. E Luzia é o nome do primeiro fóssil, mais antigo fóssil, é isso, encontrado no Brasil, no território de Minas, encontrado na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. E é muito interessante porque Luzia é o primeiro fóssil encontrado, mas ela tem um fenótipo, né? Um rosto muito mais próximo do que a gente conhece como pessoas africanas do que dos povos originários, indígenas do Brasil. Então, ela dá todo esse nó também nessa própria ideia de migração, de nomadismo e da pangeia, né? Porque como é que esse fóssil, com esse... Enfim, acho que... Como é que apareceu esse fóssil? Isso aqui, 13 mil anos atrás, né? É fantástico. E Luzia também tem essa... Esse nome tem uma poesia bonita, né? De Luzi, Alumiá. É o nome de Negavéia também, eu gosto desse nome. Então, Aparelha Luzia tem esse nome por isso, né? É um espaço de arte, cultura e política, preta, que foi construído porque exatamente eu estava vendo que tudo que eu fazia em termos de formação, de debates, de aula, eram importantes, eu gostava, mas eu sentia um limite das instituições em que eu trabalhava. E aí eu fiquei fritando com aquilo do limite que os espaços tinham para realizar determinadas coisas. Depois eu percebi que aquilo que eu estava pensando estava na minha cabeça. Então, se estava na minha cabeça, eu tinha que fazer aquilo acontecer e não cobrar da instituição que tem a sua história, que tem os seus limites. Então, foi aqui a Aparelha Luzia eclodiu, nem surgiu. Começa, assim, como o meu ateliê, um espaço também onde eu começo a produzir de forma mais organizada, sistemática, e trazendo para próximo artistas, pessoas pretas que estavam aí ligadas e pensando nessas movimentações, em um território de proteção, de afeto, de cuidado e de produção artística. Mas é muito importante dizer que é um lugar de proteção, de afeto e de cuidado. Como isso acontece? A partir da sociabilidade, a partir da produção artística, da produção intelectual e da luta política. Então, é esse tecido que forja esse lugar, a Aparelha. Foi aí que eu pari esse lugar. E esse lugar ocupado por muitas pessoas hoje? Sim, bastante. Bastante. E tem um encontro intergeracional muito interessante. Então, você tem a negada véia que vai, a juventude, a galera mais nova, quando tem evento diurno, as crianças vão também. então, todo mundo vai. Eu só dei um grito assim, eu falei farol, aí todo mundo, farol, reclamou do Pelourinho. aí, é isso. Você reúne artistas, plásticos, todos negros? Todos, 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 todas, todas, todes. porque o que acontece, Drauzio, existe, eu digo que a Aparelha Luzia é um erro, é um erro do ponto de vista da sociabilidade, mas é um acerto do ponto de vista de como a humanidade, de como o Brasil organizou a sociabilidade de forma dispare, de forma distante, de forma segregada. Então, assim, não deveria haver, não deveria existir lugares como a Aparelha Luzia. Mas a Aparelha Luzia é necessária, porque existe racismo, existe sistemáticas marginalizações de pessoas negras, indígenas, no qual a gente precisa de lugares que nós não precisemos pensar sobre o que é racismo. A gente precisa de paz. Resumindo, e uma paz propositiva, criativa, uma paz que acomoda aquilo que nós sempre podemos fazer, que é construir vanguarda, ter a mente livre, o espírito com espaço para construir a vanguarda, para pensar no amanhã. E isso foi desde sempre na nossa história, a partir do momento que a gente foi tirada de África. Quando a gente faz os quilombos, por isso que esse lugar se chama quilombo urbano, quando a gente criou os primeiros quilombos, lá atrás, a gente estava mirando longe a miragem. A gente estava mirando longe a miragem chamada liberdade, porque não há ser humano que esteja destinado ou predestinado à mordaça, ao açoite, ao trabalho forçado. Então, de lá daqueles quilombos para esse, o enredo, por mais que os personagens pareçam diferentes, o enredo é o mesmo. Então, a Parelha Luzia era exatamente isso, por isso se chama quilombo urbano. É esse espaço em que a gente pode construir cada vez mais nossas rotas de liberdade. Você foi amiga da Marielle, não é? Ela participou desses quilombos? Todo mundo que você imaginar, Marielle, Franco, Conceição Evaristo, Taís Araújo, Lázaro Ramos, Línique, enfim, assim, inúmeros pretos e pretas que estão numa situação Elisa Lucinda que são conhecidos, Sueli Carneiro, que são conhecidas por um repertório artístico, cultural, político. Há pessoas que estão num trabalho cotidiano como uma empregada doméstica, um segurança, enfim, todas essas pessoas habitam na Parelha Luzia. Há uma órbita fantástica na qual uma vez que se cria um horizonte baseado neste lugar de proteção. Todas as variações e as diversidades de uma comunidade negra estão presentes. E eu falo de tamanhos, de lugares de trabalho, de orientação sexual, de identidade de gênero e de tons diversos de melanina. Então, assim, é muito bonito de ver isso. E Marielle esteve presente, sim, assim como Talíria Petrone, Áurea Carolina, muitos políticos também frequentam. Marielle, completa agora, nós completamos agora cinco anos da morte, da tragédia da Marielle. Que importância ela teve pessoalmente mesmo para a comunidade negra de um modo geral no país todo? A importância de Marielle é muito importante a gente dizer isso, é muito importante falar sobre isso, é muito triste, mas a importância da Marielle não se dá com a morte dela. Com a morte dela se dá um sentimento de revolta na gente e de busca por reparação, por resolver justiça, pela resolução dessa tragédia, desse assassinato brutal. porque a importância de Marielle Franco ela se dá na construção da sua vida, como cria da favela da Maré, como mulher preta, lésbica, que esteve sempre do lado e pensando na população mais vulnerável de mulheres pretas, periféricas. É essa a dimensão da importância da Marielle não só para a comunidade preta. A Marielle é importante para o Brasil, quiçá para o mundo, porque essas pessoas, pessoas como Marielle e entre tantas outras nossas que estão construindo essa luta efetiva contra essas violências históricas, nós estamos trazendo para o mundo uma coisa muito importante, Drauzio, eu sempre falo sobre isso, a gente não está trazendo uma pauta de luta enquanto identidade apenas, nós estamos tentando limpar a sujeira e desatar os nós das violências que construíram. Então assim, nós temos uma coisa nas mãos, o que a gente traz é solução para violências que não foram construídas por nós e que tampouco se atentam a resolvê-las. e nós sabemos por que nós sabemos resolver? É porque a gente é linda? Também. É porque a gente é inteligente? Também. Desculpa. Não, eu tenho ideia, fazer o quê? Inclusive, eu acho que é por isso, tinha muita inveja nesse meio, por isso tentaram arduamente escravizar e matar a gente. porque, né? Escuta, Erika, a Marielle achou que o caminho dela era entrar para a política que ela poderia exercer as funções que ela pretendia ter na sociedade. E você foi deputada estadual. O exemplo dela teve algum papel nessa sua decisão? Eu posso só voltar um pouquinho para voltar para aqui? Claro. dessa história que eu estava falando que a gente além de ter muitas coisas, a gente traz uma coisa que é importante, a solução. Então, por vezes, as pessoas acham que as pessoas negras ou LGBTs estão falando sobre si como um único processo de afirmação. É sobre afirmação também. É sobre nós, mas é para emancipação coletiva. Por quê? isso. E é um cálculo muito exato, Drauzio. Nós vimos tudo se construir, se moldar absolutamente e literalmente sobre nossas cabeças. A gente viu que a gente tinha dinheiro quando a gente não tinha. A gente viu que a gente tinha comida quando a gente não tinha. A gente viu que o pessoal estava estudando na PUC, FAP, não sei o quê. A gente sabia que a gente nem ia estudar. A gente viu tudo acontecendo. Só que ninguém está batendo para o maluco sambar. A gente viu os outros e se viu também. Então, a gente se tornou além da sensibilidade que nós temos, absolutamente hábeis para resolver essa equação. Então, é muito importante entender que a missão de Marielle, a missão que nós, quando nos engajamos politicamente, a gente traz esse repertório, esse tônus muscular, esse tônus intelectual, esse tônus arte político. E isso é que me move e que me moveu a estar na política institucional. Marielle, também, como Lélia Gonzales, Beatriz Nascimento, minha avó, minha mãe, Dandara, a Cotirene, Toculo, Gangazumba, Maria Filipa, Caboca, Paraguaçu. Enfim, são muitas mulheres que foram construindo seus pertencimentos e suas presenças no decorrer de uma longa história buscando soluções para os problemas encontrados ali em determinados momentos, em cada momento da história. Então, essa minha escolha de estar na política veio disso e pela responsabilidade que eu tinha, que eu tenho diante de tudo isso que nós acumulamos historicamente. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho papéis a cumprir. Não há possibilidade de eu existir sem pensar como resolver determinadas questões. Porque, simplesmente, eu não consigo ficar tranquila sabendo que, na nossa conversa, há tanto tempo que a gente está conversando, já mais de cinco jovens negros foram assassinados, mais de vinte mulheres sofreram assédio, violência obstétrica e encarceramento, assim, não dá para ter paz. Então, eu vou usar dos recursos que eu tenho para que isso se encaminhe de outras formas. E a minha escolha para ir para a política institucional veio nesse sentido. e eu não me candidatei novamente. Com certeza, eu teria sido eleita, porque, inclusive, eu fui eleita numa eleição muito difícil e completamente adversa, com ascensão constante e voraz do ultraconservadorismo. E eu venci uma eleição com pouquíssimo apoio no sentido econômico e tive cinquenta e cinco mil votos. Não é pouco. Não, não é pouco, carregando e trazendo para a esfera pública um discurso radical. E, assim, é muito importante dizer isso. Radical, não tem um problema com essa palavra, porque radical vem de raiz, é muito bonito. As raízes, elas dão sustento a tudo. Então, é um discurso radical em torno dos fundamentos de raça e gênero. E foi esse projeto político que foi eleito e nós entregamos ao final desse mandato uma construção sólida mostrando que pessoas pretas podem fazer política. O único gabinete 100% negro das Américas mostrando que pessoas pretas podem estar na institucionalidade, movendo as burocracias institucionais e, obviamente, dirigido e voltado a isso que a gente entende como coisas a serem, que são mais nevrálgicas, mais graves e importantes serem resolvidas. Então, a gente tinha lá uma pasta, uma articulação de pensar em violências institucionais e segurança pública, para pensar em toda a questão do cácer, da moradia, das pessoas em situação de rua, dos povos e comunidades de matrizes africanas, quilombolas, indígenas, enfim, comunidades tradicionais, povo caissara, periferias. Enfim, muita coisa. Fico até emocionada de falar tudo isso. Por uma série de fatores, a Lésbier, a Câmara dos Deputados em São Paulo, tem uma má fama aqui na cidade. E você chegou lá com todas essas ideias, com todas essas intenções. Que ambiente você encontrou ali? Eu encontrei... Sei lá, 1500, 1700? Não, acho que não. Eu acho que ali a gente estava em 1800. Talvez seja isso. 1800? É, eu acho que sim, porque não dá para a gente nem dizer 1500, porque... Não, é 1800, porque a escravidão já estava muito bem organizada, o genocídio indígena. Eu acho que é esse grau, assim, supra-sumo dessa sofisticação, em termos de... Eu encontrei o Brasil de 1800. E, assim, só que diferente do Brasil de 1800, que estava amalgamado por um cristianismo católico, é evangélico, esse agora. Então, obviamente, enfrentei inúmeras barreiras, violências, falas públicas de parlamentares, coisas... Dizendo coisas que não se diz nem no boteco. Quem dirá no espaço público do maior parlamento da América Latina? Eu falo assim, muito bonito para São Paulo, né? Para a pompa de São Paulo, esse tipo de discurso sendo proferido. Eu recebi violências diversas, essas mais explícitas e grosseiras toscas, né? Como toda pessoa muito preconceituosa é tosca, as outras mais sofisticadas, digamos assim, que fazem parte das violências institucionais, que é uma tentativa constante de boicotar meu processo de trânsito institucional, tentando bloquear meus projetos, projetos esses que eram feitos com todo um cuidado, um primor, uma elaboração acadêmica, porque tínhamos dentro do gabinete pessoas responsáveis por fazer pesquisa e etc e tal, em contato direto com os movimentos sociais para que aquele projeto tivesse sentido para quem se destina e para aquele que tivesse o rigor que uma instituição como uma Assembleia Legislativa precisa. E aí você vê um tosco desses e enfia uma emenda ou uma coisa dentro assim que você vê que ele quer só chacotear. Só chacotear. Então, foi isso que eu encontrei ali dentro. E, obviamente, isso não diz respeito a eu não ter me candidatado porque eu também encontrei muita gente boa. Eu ensinei muita gente também ali. Eu saí de lá com... Eu ouvi muitas pessoas, né? Isso desde dos militares que ali trabalham, deputados e deputadas que não estão no campo progressista. Eu falo no campo da direita, inclusive, e funcionários da Lesbe que vieram falar comigo da importância da minha presença e o quanto tinham aprendido com minha presença ali dentro. porque esses corpos, né? Nossos corpos, eles são pedagógicos, porque não é só um corpo no mundo, mas um intelecto também que construído a partir dessas identidades. e eu sinto que tem essa dimensão da dor, da violência, mas também tem uma dimensão muito propositiva. Foi um projeto político e pedagógico que aconteceu ali. A gente conseguiu... Tinha uma coisa muito bonita, Drauzio. Entre várias situações dentro da Lesbe, o maior... Um contingente substancioso de emendas parlamentares destinadas aos povos de terreiros, de matriz africana, LGBTs, para hospital de mulheres, tal, não sei o quê. E teve... Entre essas histórias, todas essas coisas de ações parlamentares, teve uma situação histórica na história da política brasileira que aconteceu ali. Não foi só o fato de eu ser a primeira deputada trans do Brasil. Foi um outro fato. Foi um fato que conseguimos fazer com que o poder privado se manifestasse maciçamente em torno de uma pauta política institucional. institucional. Isso não aconteceu, nunca aconteceu nessa história. Era um projeto de lei que queria proibir que pessoas LGBTs estivessem na publicidade. E aí, obviamente, eu estava ali, recebendo aquilo, tentei conter aquilo o máximo possível, porque às vezes eles só querem um palco, porque uma vez que eles atacam a gente, a gente começa a falar, eles começam a ficar famosos. Vem aí, a gente já tem a história de alguns que ficam provocando de propósito para... Cretinos não faltam. Exato, eles não têm luz própria, ficam querendo caçar um pouquinho dos nossos raios. Então, eles têm essa estratégia. Eu fiquei quieta ali tentando buscar os meios institucionais internamente para bloquear isso. Até que não dava um negócio que estava em regime de urgência. Falei, agora, gente, bora-se, bora. Deu ruim os movimentos sociais. Obviamente, sempre muitos parceiros estavam conosco ali e tal, etc. Falei, gente, mas assim, a gente só não vai dar. Tem que vir mais gente. E aí, a gente criou uma coisa muito bonita, assim, porque ao invés de dar um textão ali porque a importância das pessoas LGBTs, porque as pessoas LGBTs são pessoas, e ao invés de ficar justificando isso, falei, gente, é o seguinte, a gente vai ser sem academicismo. A gente vai pelo lugar, eles não estão querendo disputar nossa humanidade, a gente vai disputar a humanidade aqui. Porque a Sueli Carneiro, que é a intelectual que eu amo, ela fala, nossa humanidade é inegociável. Então, eu falei assim, comunidade, vamos fazer o seguinte, vamos colocar fotos nossas, a gente, em situações muito comuns, corriqueiras, com crianças, com famílias, e etc., e mostrem que nós não somos. Porque um dos argumentos no projeto de lei era, que nós somos má influência. É, um péssimo exemplo para as crianças. Exato, dizer que a gente era má influência, que a gente produz práticas danosas. Enfim, e aí a gente fez isso, todo mundo colocando foto, respeito à humanidade LGBT, LGBT não é má influência. E aí, começou também, aí o negócio se alastrou, se alastrou. Aí, inúmeras empresas privadas, marcas diversas, chegou uma hora, Drauzio, que foi muito bonito de ver esse movimento. Parecia uma parada LGBT fora de época, assim, o feed do Instagram, do Twitter, teve um momento que até o boteco da esquina estava postando, respeito à humanidade LGBT. Foi lindo, foi lindo. e depois de toda essa experiência, de tudo que vocês conseguiram, você desistiu da candidatura para deputada federal quando havia uma chance boa de você se eleger. Sim. Drauzio, tem uma coisa que eu sempre defendi e se a gente analisa aqui esse papo nosso, falando da minha trajetória, o que eu estou dizendo? sempre que existe um corpo político em acontecimento e disputando a sociedade, independente do lugar que esteja. E eu sempre defendi isso. A gente tem que estar em muitos lugares. A institucionalidade política é um desses lugares, mas não apenas. Então, eu me sinto, neste momento, confortável para assumir outros papéis e desenvolver outras atividades que vão neste mesmo caminho, nessa mesma direção da erradicação, das violências históricas e estruturais, da pobreza, da miséria extrema, enfim, para esse mesmo lugar num outro papel. É possível. Inclusive, porque, diferente do cenário no qual eu me elegi, já é possível ver que as pessoas são elegíveis, as pessoas entenderam. Dá para entender que se a gente se move, a gente elege. Então, não necessariamente precisa ser. Entende? E eu sou uma pessoa inquieta. Eu vou fazer outras giras, girar em outros lugares. Por exemplo? Ah! Está querendo spoiler, né? Não, a ideia geral. Não, a ideia geral é... A ideia geral exatamente é essa. Esse corpo político vai continuar agindo e atuando, independente de onde esteja. Agora, uma ideia mais específica um pouco. Vou trabalhar com o Drauzio. Vou trabalhar com você. Me chama para trabalhar. Escuta, você nasceu numa comunidade que era basicamente católica, não é? naquela época em que você nasceu. Você foi formada em que religião? Foi educada em que religião? Essa pergunta é muito boa. Porque poderia ter sido católica ou poderia ter sido evangélica, mas não foi. Não foi. Eu fui batizada grande já. Fui batizada grande. Eu acho que me batizaram para não ficar pagã, assim, mas eu já era... Se morresse, ia para o língua. Exato, já era bem grande. E, assim, é uma família que tem Deus, né, como figura suprema aí da organização espiritual, mas que não havia uma... Eu não lembro, assim, dessa frequência de periodicidade, de igreja, culto, essas coisas, nada. Só depois de um tempo, assim, eu bem mais velha que meu avô começou a ir para uma igreja porque ficou doente e tal, mas isso não faz parte da minha formação. A minha formação, ela vem de outro lugar, assim, eu via outro tipo de narrativa acontecendo que estavam muito mais vinculadas às narrativas das religiões afro-brasileiras. Então, assim, eita, que está baixando. Não sei o quê, não sei o quê, estava aquela faixa de família, não sei quem baixou, e recebeu o espírito. Aí, estava lá, ia meu tio, não sei o quê, boiadeiro, não sei o quê, trocou a ideia, não sei o quê, não sei o quê. Eu via muito mais isso acontecer do que uma ida para a igreja, mas, enfim. E aí, Drauzio, então, eu não tenho essa base, assim, mas óbvio que isso não era assumido. Era um exercício de espiritualidade ali, velado, velado, mas que acontecia e que era de matrizes africanas, afrandígenas. Mas, enfim, corta para esse momento, tal, hoje, hoje em dia, tem um monte de evangélico na família. Hoje em dia, assim, porque, né, eu vou me abester de dar continuidade dessa fala nesse momento, mas volte a pergunta, por favor, porque senão, vou comer, daqui a pouco, eu fico nervosa, eu fico nervosa com essa história, gente, assim, porque é isso, eles são evangélicos por compulsoriedade. O que você quer dizer com isso? Compulsoriedade, assim, porque ao invés de ter um centro cultural numa esquina, mais escola, tem uma igreja. Então, as pessoas se organizam a partir da espiritualidade, não é, a espiritualidade, infelizmente, não está de verdade nisso. as pessoas chamam Deus da mesma forma como se tropeçassem numa pedra e fiz, ai meu Deus, tropecei numa pedra. Não sabem nem por que estão se dedicando ou pensando nisso que é para além do corpo. Então, o que que isso causa? Causa um monte de fanáticos com despropósitos na busca da sua espiritualidade que só faz mal para um monte de gente que cria reacionarismo, violência contra outras religiões e contra qualquer grupo que não sejam aqueles praticantes dessa, da sua espiritualidade. A inquisição refeita, a inquisição refeita. É, só não põe fogo nas pessoas porque não podem, porque não conseguem. Eles põem fogo, eles põem fogo sim, eles põem fogo porque as pessoas trans são assassinadas com requinte de crueldade. Eles põem fogo sim, os terreiros de candomblé são queimados e vilipendiados constantemente no Brasil. Eles põem fogo sim. então assim, é, é, é muito triste porque uma busca honesta por espiritualidade, ela não tem esse caminho. Como foi a busca da espiritualidade para você, especificamente? Para mim, é, é, eu me tornei ateia muito novinha. Eu também. Muito novinha, assim, eu tinha, é, sei lá, eu me apaixonei por um menino, né, eu me apaixonei por um garoto e aí é o seguinte, eu devia ter 11 anos, 12 anos e aí é o seguinte, eu não tinha repertório religioso, como eu falei. Tinha aquela coisa ali, mas nada organizado, nada estruturado na família. E aí eu me apaixonei por esse menino e tem toda uma questão relacionada à minha identidade de gênero. E aí o que acontece? Me apaixonei e eu falei assim, preciso virar uma menina logo. Minha resolução imediata, porque na verdade tudo, tudo eu queria resolver assim, dessa forma. E aí eu fui lá para o quintal, eu falei assim, puxa, agora eu vou rezar, vou pedir com muita fé, porque Deus existe. Eu nunca duvidei, assim, né, todo mundo falava Deus, 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 eu falava, Deus vai fazer eu virar uma menina. E aí eu lembro que eu tinha muita fé, Drauzio, muita, porque sabe uma criança fazendo coisas com muita honestidade, com muita força e até a ponto de chorar e vinha aquela tosse assim de tanta pungência que aquilo movia e eu chorando pedindo isso para Deus. Quando passou aquela catarse, eu olhei assim, estava tudo do mesmo jeito. Eu falei, Deus não existe, óbvio que não existe, óbvio que não tem essa história de água e vinho. Eu falei, e aí eu lembro que as pessoas começavam a rezar em algum lugar, eu falava, não vou dizer nada, mas eu sei que não existe. E eu me mantive assim, Drauzio, até, até, adulta, até os vinte e poucos anos. Até vinte e tantos anos eu me mantive assim, me dizia, até, agnóstica e etc, até que chegou o momento que eu fui, fazer uma busca de, não espiritual e religiosa, mas eu fui fazer uma busca antropológica sobre, histórica, sobre a história de uma pessoa preta, indígena, neste mundo, neste Brasil. Enfim, obviamente eu sabia alguns retalhos e eu queria saber mais a fundo toda essa história que diz respeito à minha identidade étnica. E nisso constam também registros que parte da espiritualidade, porque, né, religião também faz parte da história. E aí, foi então que eu fui me aproximando, como eu falei, Água Fria, tem o primeiro terreiro de candomblé, eu falei, não é possível que minha família não foi ali. e aí eu fui lá onde era, eu comecei a pesquisar, perguntar, mãe, vocês iam tal, não sei o que, vou e volto, não sei o que, não, sítio do Paiadão, eu fui lá. E aí eu comecei a ir sentindo, né, mas eu estava muito como uma pesquisadora, estava pesquisando porque queria saber da história. Uma antropóloga. Exato, com um olhar de muito respeito, obviamente, porque, afinal de contas, né, tenho muito respeito pelas religiões, todas, e, obviamente, muito pelas matrizes africanas. E aí chegou um momento que eu estava fotografando. Não, eu já estava sentindo umas coisas assim, muito estranhas, muito diferenciadas, que estavam fugindo da minha racionalidade, eu muito racional, né, tudo buscando explicação e não sei o que, tomando filosofia e não sei o que. E aí tem umas coisas que já estavam fugindo, estava estranho. Estava muito estranho. E eu lembro quando eu fui nesse terreiro, aí eu tentei voltar para esse bairro, assim, para o lugar que eu ia muito, que eu frequentava muito na infância. E eu lembro que eu tinha medo de atravessar uma parte. Eu tinha medo de atravessar uma parte. E eu falei, eu vou agora, vou ver o que tem ali no bairro. e aí eu não consegui. Eu tive o medo de novo. E eu falei, nossa, que coisa estranha, mas tudo bem. E aí um certo dia eu estava tirando foto, fazendo umas fotos, aí meu babá falou assim, vai dançar um pouquinho. E aí um pouquinho. Drauzio. Nunca mais eu voltei. Eu falei, não, não dá para, não dá para não acreditar, não dá para achar que não existe, porque eu estou sentindo no meu corpo uma coisa que eu não consigo controlar, que é metafísico, que não está no meu campo concreto de movimento, de fazer, de racionalidade. Não dá, não tinha. Eu sabia que estava acontecendo e eu deixei aquilo acontecer, mas eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. Aí eu falei, é. E que nome você dá a essa religião, esse tipo de espiritualidade? Isso é o axé. O que eu senti naquele momento foi o axé. A força vital da vida. A força da vida, né? Eu senti o axé. Bateu em mim. E é isso. Eu senti... E foi daí que você retirou o nome? Malunguino? Essa história de Malunguinho diz respeito a essa história dessa família saindo de Tracunhaém, circulando em Água Fria, indo para Abrelima. É exatamente a região da Mata do Catucá onde o culto da Jurema Sagrada acontece nesses territórios. Onde Malunguinho, que é uma liderança, um líder espiritual da Jurema, também habita. E é exatamente daí, sim. Porque eu tenho herança direta disso. Erika, nós estamos chegando no final, mas eu queria ouvir um pouquinho você falar dessa tua atividade com a militância mesmo, antipunitivista. tua opinião sobre as cadeias, o que você acha da justiça e do aprisionamento no Brasil. O Brasil criou uma máquina muito eficiente para destruir vidas. O Estado brasileiro criou uma máquina eficiente para destruir vidas. E isso se chama Cáceri e a Política de Encarceramento em Massa. A cadeia é um lugar muito funcional para quem detém o poder. Para quem tem no poder o caminho, o seu caminho para a destruição da vida dos outros. Porque o que a gente tem é gente com poder, mas não poder para existir. Poder para dominar o outro. Então, eu vejo a cadeia como esse lugar. como esse lugar de aprisionamento não só no sentido de reclusão por uma infração cometida, mas como um depósito de gente para tudo aquilo que os donos do poder consideram indesejável. Eu posso dar muitos exemplos disso. Tem pessoas, muitas pessoas, Drauzio, a maioria das pessoas, que se aventuram para a marginalidade, para a infração, para cometer infração, porque foram privadas do acesso ao alimento, do acesso à moradia, do acesso à escolarização. e não me venha com esse papo de que a pessoa tinha uma casa na beira de um córrego que tem enchente toda hora. Ah, porque tinha um trabalho ganhando um salário mínimo. O que se faz com salário mínimo? Ah, mas tem escola sucateada. Isso não é suficiente. Se a gente permite, se o Estado brasileiro permite que as pessoas busquem subsistência a partir deste mínimo, elas estão testando a nossa sanidade e testando exatamente para que nós cometamos infrações. Entende? Então, a cadeia e essa política punitivista é o recurso encontrado por esse Estado violento para lidar com a violência que ele mesmo constrói. o Estado não sabe limpar a sujeira. A sujeira que o Estado faz é empobrecer as pessoas. Em vez de ele acabar com a pobreza, ele acaba com as pessoas, com os pobres. E a cadeia é exatamente esse lugar. É uma máquina de encarceramento, essa máquina de encarceramento é exatamente isso, para criminalizar a pobreza. Então, eu não me atrevo a julgar ninguém enquanto nós não estivermos em condições equânimes, de condições iguais de sociabilidade e de relação com a vida. Aí o argumento que as pessoas usam é sempre bom, e aí, deixa assaltar, deixa roubar e não prende ninguém? Gente, olha só, as regras estão aí, a lei está aí, as pessoas vão ser presas, porque existe a lei que está aí escrita pelos homens, por homens exatamente que querem manter esse sistema de encarcelamento operando, mas a lei está escrita, eu não estou falando que não vai prender, eu só estou falando que ao invés de você se direcionar a pensar em produzir mais cadeia, em ficar aumentando força policial, por favor, organizem uma situação em que a sociedade se movimente para pensar em melhores escolas, em melhores condições de moradia, em transporte público, com acesso a melhores trabalhos e alimento na boca das pessoas, para de querer punir, vai por outro caminho, não deu certo, segurança pública não se faz com polícia e com cadeia, segurança pública se faz com acesso a cultura, lazer e alimento, esse é o pilar da segurança pública, então assim, não vou dizer que não vai prender, está aí, o sistema está operando, não estou dizendo que não vai acontecer, cometer infração, vai ter, o julgamento, tal, não sei o que, inclusive a gente precisa saber que a maior grande parte dos presos no Brasil nem julgamento tiveram, que já é um outro problema muito grave, mas enfim, se as coisas estão operando, tá bom, mas esquece disso, para de vigiar e punir, para de vigiar, porque as pessoas só esperam um momento, Drauzio, isso é muito triste, e isso você vê que é alargado, para tudo que é lado, o sonho de todo mundo é uma cadeia, você vê que é um fetiche, tem que ir para a cadeia, tudo de cadeia, por exemplo, tem uns políticos aí que enriqueceram ilicitamente, não sei se eu queria que ele estivesse na cadeia, embora ele tenha, eu queria que ele ficasse pobre, eu acho que assim, tira tudo, tira tudo, eu acho que é a maior penitência, e aqui não prendem, nem tiram, nem tiram nada, e aí tem uma coisa muito interessante, né Drauzio, quando a gente está falando de legislação, de lei, uma coisa que foi escrita, né, pelas pessoas, e que, é, tenta-se, se, se, se obedecer, né, mas a gente sabe que de pouco adianta uma lei escrita, quando ela não faz parte do, de um consenso, né, quando ela não faz parte da consciência, da sociedade, o que eu quero dizer com isso, que adianta, é importante ter esse mecanismo regulador, é, importante, lei Maria da Penha, sim, muito importante, importante, lei, é, anti-LGBT-fobia, importantíssimo, mas pouco adianta, é importante, a lei que pune o trabalho escravo, importantíssimo, mas de pouco adianta, se isso não está no consciente coletivo, de pouco adianta, porque a gente, o feminicídio está aí, crescendo vertiginosamente, cada vez mais a gente descobre mais grutas e buracos de trabalho escravo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, que é o campeão, né, exato, então assim, é, as leis estão aí, importantes, mas eu quero que os pactos coletivos, os pactos sociais, os pactos civilizatórios, estejam muito bem acordados, porque de pouco vai adiantar uma lei, se a gente não tiver isso como um pacto civilizatório organizado, né, entre nós, então, sabe, é assim, para discutir isso, é assim, para muitos caminhos, tá bom, vai ter que ter lei, tem que ter lei, importante ter o tratado, vou pensar que ele é um tratado, mas eu quero que as pessoas pensem mais nas pessoas, e na sua vida. E pensem também no que significa uma cadeia, né, olha, eu comecei a atender em cadeia em 1989, você não era nem nascida ainda. em 1989, lá no antigo Carandiru, na casa de detenção. O sistema prisional brasileiro, o sistema penitenciário brasileiro, naquela época, era constituído por 90 mil homens presos, no país inteiro. O número de mulheres presas era insignificante nessa época, 89. nós estamos agora em 23. Eu atendo agora num centro de detenção provisória do Belém, o CDP do Belém, que é uma cadeia que fica aqui no início da zona leste de São Paulo. Uma cadeia de 1.200 homens que já teve 1.800. Mais ou menos 20 e poucos por cela, 3 metros por 4 de profundidade, talvez. Muito bem. Naquela época, eram 90 mil presos. Hoje, o Brasil tem perto de um milhão de pessoas presas. O Brasil só perde para os Estados Unidos, que tem 2 milhões de pessoas presas, mas tem 300 milhões de habitantes, 300 e tantos, 330 milhões, se eu não me engano. E perde para a China, que tem um milhão de presos, mas tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Quer dizer, nós somos, se não o primeiro, o segundo país que mais prende gente em número absoluto. E melhorou a segurança nesses anos todos? De 1989 para cá, melhorou a segurança das cidades brasileiras? Naquela época, a violência nas cidades se restringia. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, as grandes cidades. Você não tinha violência em cidades pequenas. Hoje você vê cidades em que as pessoas dormiam de porta aberta no calor, ou de janela aberta. Hoje vive todo mundo trancado, com grade nas portas. Quer dizer, a conclusão que se pode tirar disso, qual é, Érica? Que o aprisionamento não reduz a violência urbana. Os números são claros, não é? Você prende, 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 diminui a violência urbana. Não, aumenta. Nós temos que encarar essa realidade. Nós não sabemos o que fazer. Nós não temos uma política pública de segurança. Não temos. É assim, um idiota qualquer diz, tem que prender esses caras, põe na cadeia. Se não tiver lugar, empilha. Na hora que eles vão presos, eles não gostam. Aí eles querem ser tratados com todo carinho e consideração. Exato. Exato. É muito triste essa realidade, Drauzer. Onde, olha, eu tinha nascido em 1989, sim, viu? Já tinha oito anos. Drauzio, eu dormi, na minha casa, quando eu era criança, eu lembro que a gente tinha medo de um ladrão que roubava calcinha e cueca. E roupa. Assim, mas a gente dormia tudo de porta aberta. Atacava os varais. Atacava os varais, mas enfim. O raciocínio, é isso, né? A lógica do aprisionamento é o Vigéi Punei, como o Michel Foucault fala muito bem disso, os recursos para o adestramento e a cadeia é um desses lugares. Você enfia a pessoa no manicômio, você enfia a pessoa dentro de uma cadeia ou você enfia a pessoa dentro de um outro lugar, que é a rua, que é a abjeção, aquela abjeção também que promove essa quantidade desorbitante de pessoas que estão na rua. Então, eu vejo que esse foco em pensar a segurança pública pela punição, pela vigilância e punição, nunca funcionou. Estão aí os números, etc. Porque política de segurança pública é sobre redistribuição de renda, é sobre acesso à escolarização, é moradia, é lazer. É esse que tem que ser o grande motivo de pensar numa sociedade que possa ter menos cadeias e, obviamente, um sistema de justiça que funcione e não seja racista como é. Isso daí, na verdade, deveria ser básico. Mas, enfim, acho que a gente tem uma missão muito grande pela frente e eu fico muito contente de dialogar e saber que tem tanta gente com vozes e com... que chega na casa das pessoas e que falam sobre esse tema. Porque não dá para a gente pensar no futuro de uma sociedade quando a gente tem como limite muito objetivo um lugar que se chama as cadeias brasileiras. Nós passamos anos muito difíceis. Como você vê agora o futuro das populações negras e dos indígenas no Brasil? Temos esperança de volta. Temos esperança é uma tarefa muito difícil para se realizar em pouco tempo porque a gente que se apropria um pouco das questões institucionais. A gente sabe que o rombo deixado por uma má gestão de recursos públicos são muito profundos, são muito profundos, ainda mais quando se pensou em precarizar a vida. Você vê aí a quantidade de pessoas desempregadas e um dos meus maiores índices, por mais que os economistas venham com todos os números e tabela, não sei o quê, dólar, meu índice básico, quantas pessoas estão morando na rua? Assim, porque acho que essa é a estatística básica. Você olha a quantidade de pessoas que estão morando na rua para mim é o maior sintoma da falência de um estado, de uma cidade e de uma gestão. É fome e, gente, situação de cássaro e rua. Então, assim, a gente tem um buraco gigante, vide como está a cidade de São Paulo como um exemplo dessa precarização. Vai ser difícil, mas a gente tem esperança, pelo menos a gente tem alguém que consegue, que responde e que se sente responsável por questões tão básicas e elementares, diferente de quem estava aí até então. Eu posso, você pode, a gente pode falar agora para este poder que está no centro do poder do país, falar assim, as pessoas estão com fome, eu sei que ele não vai dar uma risada. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam de moradia, eu sei que, enfim, que vai acontecer um trabalho e vai acontecer uma mobilização em torno de estancar essas precarizações. Se elas serão resolvíveis a curto prazo, não sei, esperamos que sim. Temos urgência, muita urgência. É bom que o presidente saiba disso, ele sabe, mas a gente tem muita urgência. Você disse agora há pouco que nós dois podíamos fazer um trabalho juntos, que trabalho você pensaria em fazer? não sei, acho que a gente pode pensar, de repente, alguma coisa. É bom a gente falar agora, porque senão vai dar spoiler, a gente deixa para o próximo programa. Está ótimo, querida, muito obrigado, viu, Érica? Muito obrigado, gostei muito dessa conversa nossa. Muito obrigado mesmo. Mande um beijo para a minha mãe, Abigail, ela vai gostar. Dona Abigail, eu estou aqui com a Érica, a senhora está de parabéns por ter uma filha assim, viu? Um beijo para a senhora aí em Paulista, em Pernambuco. Muito obrigado, Érica, foi um prazer ter você aqui com a gente. Você quer se despedir também? Eu que agradeço, Drauzio, foi muito boa a conversa, é muito bom poder contar com pessoas que estão obstinadas à vida. Eu fico muito feliz por esse momento, agradeço pelo seu trabalho, também, muito importante e lhe conheço exatamente pelo seu trabalho com as situações de pessoas na cadeia, enfim, situação de cássere, isso é muito importante, humanizar as pessoas, enfim, e trazer um lugar melhor, né, para esse país, a gente precisa disso. Obrigado. Obrigado a você, obrigado a você que nos acompanhou nesse programa e que ouviu a Érica. Esse é o Trocando Ideia, não perca o próximo episódio e siga os nossos canais e nos acompanhe. Semana que vem nós temos outro Trocando Ideia. muito obrigado. Música Legenda Adriana Zanotto